A CIDADE NO BRASIL 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 OS PASCAA O唱ido Ocorrendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A message boy hoven HISTOR shots Organizar HERNATO que é da maior importância para a criança. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os efeitos que a violência familiar pode trazer para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento psicológico da criança. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a violência que as mídias, de um modo geral, podem trazer para a criança as suas repercussões, o desenvolvimento da inteligência das emoções da criança. Há uma obra que a gente não fala, que para mim é o mais grave de tudo, que é as repercussões da violência sobre a formação ética da criança. Para mim, mais do que tudo, é a formação da ética da criança que esclareceu. A formação ética não se dá via discurso. Se ela se der via discurso, ela vira um moralismo vazio ou... A formação ética, fundamentalmente, se dá pelo exemplo. Fundamentalmente, ela é exemplar. Então, muito correto se dizer que a criança tende a imitar aquilo que é a presença. Se ela convive um ambiente de violência, há chances de que esse ambiente se refletirá não no desenvolvimento psicológico dela. Ela pode até ter um desenvolvimento psicológico normal, pode ter um desenvolvimento da inteligência normal, mas a força que esses exemplos vão ter na formação do seu caráter é incomensurável. E é disso que nós temos que cuidar. Não é tratar um desenvolvimento parcializado. Como diz o pai Alexandre, que é um desenvolvimento integral. E desenvolvimento integral envolve principalmente a formação ética. Então, o cuidado com a força, ele passa por ali. Pelo cuidado com a sua formação ética, que começa na família, que é onde a criança receberá os seus primeiros exemplos de conduta, eticamente condutas, eticamente verdadeiras. Então, nós vamos retirar as crianças das famílias que tratam a criança criatividade, e levá-la para um paraíso institucional, e que era coordenado a todos os filhos indígenas daquilo que tem uma formação ética adequada, aí estaríamos também tendo um outro fato de violência, que é tirar, aliás, dois anos de violência. Um é tirar a criança dos pais, e o outro é tirar os pais da violência. Eu acho que, nesse caso, os dois lados precisam ser assistidos. E nós devemos atuar sobre os dois lados. Não é só sobre a criança, e nem só sobre a família. Nós temos que atuar as dois lados. Por que o que está no jogo, ali, são relações de materialidade e de paternidade? Nós não podemos esquecer que, quando nós falamos de educação, nós estamos falando de relações. Relações entre A e B. Então, no caso da educação da criança e da família, nós estamos falando da relação do amor com a criança, da relação do pai com a criança. E da relação do pai com a mãe, das relações entre eles, irmãos, etc, etc. Nós precisamos atuar as relações de maternidade e de paternidade com a prostituição da família. Todos eles estão precisando de ser ajudados. É por isso que o órgão novo, no canal da pastoral, é sempre, ele está preocupado, é olhar, de um jeito mais novo, e não apenas a criança, mas as relações, porque essa e essa estão em volta. e essas relações são com os meus pais. E não poderia ser, de hoje em dia, do meu ponto de vista, que a educação, os primeiros, os primeiros pilares da formação ética, de cada uma de crianças, seja por causa da sua casa, da família, porque não existe a possibilidade de uma formação ética vazia de amor. A formação ética já é, em si, o apelo de amor ao mundo. Quando eu preparo, quando eu educo uma criança, eu educo a criança para o mundo. ela deverá transformar aquilo que for necessário, e deverá conservar aquilo que precisa ser conservado, que são os tesouros, as águas, de nosso passado, que só devemos ter os tesouros. Então, eu preciso cuidar, para que essa criança, ame o meu irmão. Então, apenas ali, naquele momento que ela nasce, que ela convive com as pessoas, ali naquele momento, a criança usufrui, usufrui de um amor que a gente nunca vai ter mais na vida, que é o amor de um pai, de um amor dos seus filhos, é um amor absolutamente incondicional. somente é possível uma formação ética firme quando, e pelo menos o início dessa formação ética, quando existe essa incondição de acordo com a mulher. porque eu admito que o meu pai e a minha mãe me chamam de atenção, mas eu, eu sempre descobriu o amor. E esse amor, a gente percebe, infelizmente, muito tarde, que a gente perdeu os nossos casos de idade. e é aí que a gente descobre que o corpo que a gente fica é órfão, a gente se sente órfão, mesmo a luta, porque aquele amor, que é o amor que nos dá a suspensão, a primeira dessa formação ética. Então, eu tenho o que eu estou, eu tenho o que eu estou, eu tenho o que eu falo, para me efetivo, isso é que não vamos discutir a violência da família como se ela tivesse origem da família. Vamos analisar essa violência que a pessoa não pensa mais ampla, especialmente porque a violência que acontece no seio da família é a violência que acontece no seio da sociedade de um modo geral. A nossa sociedade hoje é uma sociedade violenta. E eu vou dizer uma coisa muito forte. A principal fonte de violência na sociedade é o próprio Estado.